A Isalab é um centro de diagnósticos completo há 20 anos no mercado, certo Roberto? 20 anos no mercado, com profissionais da mais alta competência, oferecendo a você esta carteirinha absolutamente grátis. Não custa nada, você liga pra gente, se cadastra com a gente, estará com ela a possibilidade de fazer qualquer exame em nossas unidades. Do Ipiranga e de Santa Mara, pagando pela tabela ANB. Esse novo conceito é muito interessante, porque você vai pagar o exame pela tabela da Associação Médica Brasileira. Perfeito, é o preço que os convênios médicos pagam para o Isalab e nós cobramos de você particularmente. Então, assim, vou te dar alguns exemplos aqui, presta atenção, porque esse conceito você só vai pagar quando usar, certo? Só quando usar. Sem pagar nada pela carteirinha, tá? Te dá um exemplo aqui, quer ver? Olha, um teste pra ver se você tem diabetes, por exemplo, tá? Por aí no mercado ele custa no particular R$ 25,00. R$ 25,00, aqui custaria R$ 3,92,00. Só você obter a carteirinha, tá? Outro exame, tá? Como um eletrocardiograma, R$ 43,50 é o preço que tem no mercado, em média, tá? No particular. Aqui? R$ 16,80. E um detalhe, Paulo. Vai. A partir de agora, alguns médicos estão encampando a nossa ideia, gostaram muito. Estão também oferecendo os seus serviços, consultas médicas, pela tabela ANB. Aproximadamente R$ 30,00 a consulta. Eu tenho uma pergunta interessante pra você, Roberto. Assim, quando a pessoa pega a carteirinha, você dá uma cópia da tabela pra ela? Como é que ela sabe o quanto ela vai pagar por exame? Não, quando ela pega, quando ela vier ao laboratório pra pegar, a conseita, ela terá acesso à tabela ANB, que fica aqui exposta, sem problema nenhum. Então ela sabe quando ela vai fazer o exame, ou vai usar o médico, quanto ela vai pagar. Exatamente. Tá? Olha, é sensacional, é um novo conceito. Você pode pegar mais informações, de segunda a sexta, das 7h30 às 18h, no sábado, das 7h30 até a 1h da tarde. Aqui na Unidade 1, Avenida Dom Pedro I, 631 Ipiranga, o telefone é? 6914-2277. Unidade 2, Avenida Santo Amaro, 6790 em Santo Amaro, o telefone lá? 522-1371. Exalado.